Até já. A vacinação é para combater a Covid, mas olha a confusão provocada pela Prefeitura de Caxias. Não estão vacinando ninguém com mordidades e que nem tem previsão. A cidade não respeita as regras do programa de vacinação. E quem sofre com a bagunça é o povo que não recebe nem a segunda dose. Aqui me disse que não estava dando a segunda dose. Tenho até vontade de chorar. Na segunda começa a vacinação de pessoas com doenças. A gente conta quem tem direito à vacina e explica que documentos levar. Uma liminar suspende decretos da Prefeitura do Rio criados para evitar aglomerações. O que inclui restrições para bares, organização de festas e uso das praias. Arroz, feijão, óleo, o auxílio dá para pouco e garante o mínimo na mesa do Carioca. Isso quando se consegue o benefício. Eu ia comprar coisa para comer. Arroz, feijão, o que desce, né? Depois da Capela da Praia Vermelha e do Museu Nacional, agora foi o prédio da reitoria da UFRJ que pegou fogo. E olha quem estava atravessando o túnel Rebouços. Terça-feira, 20 de abril, o RJ2 está começando agora. Olá, boa noite. O Ministério Público do Estado intimou o prefeito de Duque de Caxias, o secretário e o subsecretário de saúde a cumprirem imediatamente o Plano Nacional de Vacinação sob a pena de prática do crime de desobediência e de ato de improbidade administrativa. Hoje, mais uma vez, houve aglomeração nos postos. E para piorar a situação, o município, por conta própria, resolveu vacinar pessoas acima dos 59 anos. E deveria ser a vez de quem tem comorbidades. Dos 30 graus. O RJ está terminando aqui, gente, uma ótima noite. A gente se vê amanhã.